Isso aí ó, voltando os torneios, interclubes, por aqui, chegamos no Santa Mônica já, sabedão, 9 horas. Olá, equipe do Curitibano, o Noel já tá na área aí também, tentar levar pra vocês aí a... como é que vai ser a escalação dos jogos e tudo mais. E aí, bom, belezinha? Caixinha? Caixinha de jogo, Vinícius! Caixinha de ferramenta! Mostrar o salão aí, como é que vamos dividir as equipes. O presuntinho tá com uma cara de sono ali. E aí, Osmarzito? Ah, você é do tipo do Noel que já vem com não dormir bem, hoje eu não dormi, que se não matar, desculpa, tá feio. Sempre tô, você vai aparecer no meu canal. Não, tô brincando. Aqui tem duas, quatro, seis, oito, dez, doze mesas, mas são umas mesas mais de recriação. O pessoal joga bola oito aqui no clube e tal. E pra lá, sim, ficam as mesas que são realizados os torneios e tudo mais. Fala, Ricardinho. Beleza? Nossa, que homem, barbudo. E aí, você é aquele Fabinho de Cascavel que faz 75 no Instagram? É, aquele lá mesmo. Mas, valento você faz também? Não, eu não jogo valento, né? Não? Só jogo a treino só. Ah, entendi. Também com a sapa desse tamanho, né? Ah, o senhor joga fácil mesmo. Entendi. Isso aí, rapaziada de Ataí. Pessoal de Londrina, equipe do circo militar. Fazia tempo que eu não vim aqui. Olha lá, faria os preguinhos no melhor modelito, como sempre. Cara, devia a equipe vir no teu estilo. Bom, tô sem mão aqui. Toca aqui, beleza? Fala, FEC. Tá boa? Bom? Aqui, meu galinho. Meu galinho. Sai assim comigo, eu quero o jogo. Fala, Dudo. Bom? Isso aqui vai tudo pro meu canal, beleza? Quais as suas perspectivas pra hoje, Frius? Você que é meu cavalinho nos torneios. Vamos cair pro circo. Ah, então, o dois? O dois, o um. Quem que você quer pegar nesse jogo? Você tem preferência de falar, ali é assado, presuntinho? Não, assado não tem, mas eu quero pegar o presunto. Ah, mas o... Se for aquela camisa do círculo, o preguinho tá combinando o tênis. Mas o outro, o senhor, ele mandou fazer a camisa de qualquer cor, porque ele tem todos os tênis de todas as cores. Ah, é verdade. O Gabriel me ligou pra falar assim. O Gabriel me ligou pra falar, viu? Tênis, qual cor que tem de tênis? Deixa eu falar, tênis qualquer, eu vou falar, porque eu tenho todas as cores de tênis que existem. Eu fico imaginando o close de preguinho. Isso aí. O número um já vai ser o primeiro jogo. Aí, ó. Os jogos são melhores de sete partidas. Jogam cinco jogadores de cada equipe ao mesmo tempo. As equipes pegam um papelzinho e fazem sua escalação do confronto. Então, quem botar o nome em primeiro, vai jogar com o primeiro. Quem botar o segundo, vai jogar com o segundo. É ou não é, Ricardinho? Aí, tá lá o Noel e o Heronzinho bolando a nossa escalação. Ó, aqui é a escalação do time. Então, eu fiquei em primeiro, o Gustavo em segundo, o Vinícius em terceiro, o Heron em quarto e o Rafael Langer em quinto. Ô, Heronzinho, faz favor. Só explica aqui pra ele qual que é a estratégia aqui. Desse primeiro jogo, né? É, do primeiro jogo. Porque você acha que o Fabinho não vai ser o primeiro, certo? Eu tinha que tentar tirar o Noel e o Langer do Fabinho, né? Entendi. E, tipo, se o Noel pega um... Ah, que daí é bom, né? Porque é bom, forte deles, né? E eles devem colocar o Vaca e o Reginaldo em primeiro. E aí, o Fabinho pode vir em segundo, porque o Caio e o Gustavo também diz que ele tá treinado. Se jogar o Noel e o Fabinho, se o Noel ganhar, maravilha, né? Se perder, quebram o nosso, né? Entendi. Então, a gente tá chutando aqui, porque eles não vão pôr o Fabinho em primeiro. Beleza. Não, mas... Vocês são isso? Vocês são isso? Olha os vagões. Cara, você acha que eu vim de Brasília? É o que eu vim de Brasília? Cara, eu vou viajar. Eu vou viajar quinhentos quilômetros. Viajei à noite, cheguei à madrugada. Você acha que eu vim aqui pra pegar o Jogô? Eu vim só porque a parceragem é boa, entendeu? Alguém já que a parceragem é boa. Olha o que eu vi o final agora, cara, velho. Eu preciso gastar o caminho. Você, quando foi buscar a caixa de ferramenta lá, do Langer, sola, e deu pra ele trocar, você queria que ele sujasse a mão de cola, cortasse o dedo? Como que era? Você pegou a tua caixa de sola pra virar arrumar tua sola? Gordasse o dedo. Era a ideia daquilo que você machucasse? Às vezes, né? A gente vai achar o dedo aqui. Pode ir leve. Caiu esses dois mesmo pra estar? Você sabe que pra... É que o jogador fraco tem que ficar olhando chave. Você sabe que pra... Você sabe pra mim qual que você viu, só pra quem fez. É o Gustavo, meu pai. É, rapaziada, que nossa equipe, Langer, Noel. Aí você volta aquela outra parte do vídeo, né, Vinícius? Rodrigo, Gustavo e o Eronzinho que tá lá atrás. Essa é a equipe do Eronzinho. Vamos ver se caiu mesmo esses dois gados ali. Nosso primeiro jogo aqui. Adriano, Noel. Fabinho, Gustavo. Reginaldo, eu. O Baquerãozinho. PC e Langer. Deu certo então a escalação, a primeira, né? A primeira, na verdade, assim. Aquela brincadeira de fazer estratégia de primeiro e segundo jogo deu certo. Aí agora tudo é um começo, né? Aí como a gente tem seis, joga uns cinco ao mesmo tempo, na próxima a gente pode tirar um e botar o Rodrigo, meu irmão que tá de reserva, e a gente vê. Os caras não sabem quem que a gente toca. Nós estamos em seis, até porque a gente não sabe que não é sempre que o Luiz Gustavo vai estar participando, né? Ele mora em Brasília, cheio de compromisso. O Rodrigo também tem esses compromissos. Acho que os dois que estão mais fora do ritmo de competição, mas... Ele vai revezando. Uma hora joga um, outra joga outro e assim vai. Isso aí. Rolando os jogos do Círculo Militar ainda. Já chamaram o primeiro jogo da equipe Noel Snooker, Noel e Adriano de Canto Mourão. Já deixei o celularzinho lá gravando, se sair uma tacada, o jogo for bom, vai pro canal do Noel Snooker. Segue o jogo. Tem o jogo do Fabinho e Gustavo, o meu é o terceiro contra o Reginaldo. E o Adriano já tá fazendo uma tacada, ó. Primeira partida, Adriano tá fazendo 51 pontos, trancando com as três vermelhas. Aqui o jogo é duro, rapaz. 69 pontos. Bela tacada. Você e esse senhor ali agora. Olá. Chamando o segundo jogo aí da equipe Noel Snooker, Gustavo e o Fabinho de Cascavel. Enquanto isso, temos a presença do Maravilha no salão. E... Um a um, Noel. O próximo jogo a ser chamado é o meu. A equipe do Círculo ainda segue na batalha aqui. Se o Gabriel ganhar, encerra os outros confrontos. Fica 3 a 0. É isso aí. Chamaram o meu jogo. Eu e o Reginaldo, mesa 2. Enquanto isso, Noel fez 2 a 1 lá. Começa Gustavo e Fabinho. É isso aí. Por enquanto, e aí? Só que lá tinha chance aqui. Noel ganhou. Eu ganhei. Gustavo perdeu com o Fabinho. Aqui segue o Vaca. Ganhando 3 a 2, com a partida na mão. E o Lara. 3 a 1 pro PC. E o Langer tá com essa partida na mão. O Langer tá com... Puta, eu fico. Jogou do pior jeito, hein? Do jeito que tava, cara. Tá ruim a situação aí. Tá pelo 7. Aqui o Vaca não... Vamos, Heronzinho. Bica, bica. É, Langer freguês, não é? Vamos no PC. Agora, 2 a 2 de jogo. Tamo aqui no Heronzinho. Legal, né? Esse menino, Mará. O jogo de equipe que acaba. Vem todo mundo piruziar, torcer pro parceiro, né? É. É, é de torcer, né? Mas eu acho que nem com torcida vai dar certo. Você acha que nem os capuchinhos salvos, né? Você já tomou de uma foca. Não. Não tô nem. Vai ter uma afirmaçada aí. Vai ter uma afirmaçada aí, né? Mas a afirmaçada aí, sim. Aí, o Rodrigo, Maravilha. Não, não. É o Ed, não. Vou comer pra nós lá, hein, Maracanã. A coisa tá... A coisa tá... Tá bom. 24 pontos, tá bom? É. 0,5, vai lá e 3. Matar 5 bolas, né? Então, vai pra você pegar. É só pegar. Sopra 5 bolas. Ai, cara... Torcei pra dar uma picada nessa aí, pra pegar meio brosa. Aí A chance tá vindo A chance tá vindo, não tá vindo? Sobrava assim com você? Como é que era, Maranhão? Deixamos na boca, hein? E agora estourou Bem, 30 Agora vamos ter que bolar a escalação do próximo jogo Ó, largando Isso aí 3x2, três atos Agora vamos pensar na estratégia Da próxima desafio, né? Acho que o senhor vai entrar em campo Bom, bora almoço Eu se não vier um feijãozinho Não funciona Põe em outra mesa Essa blusa, hein? Vamos lá fazer um negócio lá Quero ver no sistema Pode pôr lá no sistema Põe lá que eu já trago Nossa aqui Vem aqui, Heronzinho Peraí, a gente já leva Vem, Noel Vem, Heronzinho Isso aí Tentar na decisão aqui Pra ver quem fica de fora Que o Rodrigo Entra agora no jogo O Noel A gente não vai tirar Então vamos fazer o sorteio Pra ver quem fica de fora Na verdade Tá todo mundo querendo Ceder o lugar Pra um pro outro jogar Vai ficar de fora Ó, Guga Põe os nomes aí Fica de fora Você e o Rodrigo Então concorre pra ver Quem joga Eu, Lange Luiz E o Heronzinho O último que Saia quem não joga Gostava? O último que saia É quem não joga Tá Então Quem for saindo Tá na equipe É Então aqui você pode até Fazer a ordem Depois Aqui já dá pra dobrar Tem um saquinho aqui Ela mesmo pode Então o último não joga Quem sai aí Tá na equipe Isso Beleza Isso Tá nem aqui Aqui, mano Primeiro Quem mais? Quer jogar é o Vinicius Aqui não Acho que é o Vinicius Quem mais quer? Agora tá Entre o Heronzinho E o Lange Lange Vamos jogar o Lange Vamos Tira o Lange Tá aqui o Lange Então o Heronzinho Espera nessa A equipe Noel e Snook Sabem fazer essa ordem Agora fazer a ordem Primeiro Fiquei Noel Rodrigo Gustavo Beleza Vamos lá entregar Vamos lá Vamos lá Vamos jogar no computador Joga Joga lá no computador Ah Você vai pôr ali? Tá aí Já tá Já confronta isso aí Pode pôr lá então Aqui ó Próximo Confronto nosso Vinicius já não muda Então aqui Noel também não muda Aqui é o Rodrigo O senhor tinha chutado Ali já Não Aquela ali É o sorteio O cara sozinho Ah tá E o Gustavo Aí o Lange É o Lange Isso O Lange não mudou Agora vamos mudar aqui Aqui é o Italiano Dudu Belezura E o Paulo Ricardinho E o último E o último é o Granada Tá Beleza Esse aí é o próximo Confronto nosso Valeu Começo a chamar o jogo Agora do É o Snooker Meu primeiro jogo Contra o Italiano Vamos lá Ver o que rola E o resto da equipe Isso aí rapaziada Ganhei 4x0 Vamos ver os parceiros Como é que estão O Rodrigo Tá jogando aqui Tá sem placar A princípio Tá quanto? Tá Fiz 4x0 Não é o Panema Capricho hein Rodrigo aqui 2x1 Bang 2x0 4x0 Pra mim Não é o ganho E aqui Gustavo 2x0 Isso aí A equipe tá indo Deu boa lá Caprichou Deu boa Estamos conversando aqui Com o Anjo Até porque ele tá Por dentro do regulamento E disse que se a gente Ganhar outro jogo A possibilidade de disputar Vaga é com Com vocês Noz Com o Guaracuava né Noz O Guaracuava tem ido Para o Rontador não Quase fui Fazer um joguinho Quase fui Fala O Smurzito Tem muita gente Que Smurzito Quem sabe vai ser O clássico O Smurzito Ele mete uma coisa E não tem que fazer um vídeo Para você mandar um abraço Para o Tchau Trampador Tem muita gente Vindo para mandar um vídeo Só tchau tchau Não é que é a vídeo Normalmente tchau tchau Dá um abraço E você tem assistido É De vez em quando Não assistiu mais Você Viu Viu Você Tio 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 Rapaz Tio 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 Uma partida Só do Lange Para a gente Fazer o próximo Confronto O que você Prontou na cabeça Da Farias Lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Costei Quinhentos Numa partida Só Farias Com o Paulinho Estava na nega Eu tive coragem De botar Quinhentos No Paulinho E arrumei Quinhentos Em cinco minutos Oh Tchau Boa Lange Boa Lange Fechou Olha o erro Olha o parceiro Olha a Lange E o Pinheiros Não é qualquer número Cara, tem entre esses cinco aqui Quem vocês querem que joga o Pinheiros? Então vamos Cada um escolhe um Então pai, você escolhe um Daí eu escolho outro Peraí que primeiro nós temos que ver quem da gente vai jogar Que nós estamos com um sobrante É isso que a gente está decidindo Saca esse galinha Quem que é? O que que vão fazer? Acho que o certo agora é ficar de fora Eu estava falando para ele Dependendo isso na outra Cara, eu posso Eu saio Se a pessoa está bem Fica Mas é que cara Viu? O Guga falou que não se sente bem jogando com Metropolitano Eu posso ficar de fora e jogo na próxima Qualquer coisa Eu nunca ganhei do Pinheiros Nem do Pinheiros Nem do Pinheiros É, também quis saber hoje É hoje Vai ser o melhor Eu fico de fora dessa Eu fico de fora dessa É Pode colocar um Falando Olha Tchau É Homem O Tim Você! Eu soube jogar esses caras Ah, eu entendo que os caras não são bobos Vamos lá, pô Vai ser assim É É Levar lá As caras devem estar falando Nelson, Douglas Gilson Aqui ficou igualzinho Vinícius Aqui Heron Aqui Noel Oi Você é Curitibano? Já mostra a chave aí Noel, Rodrigo E Luan Ficou desse jeito Nelson, Vinícius Tá bom? Não sei Vamos no jogo Um salveio aqui É Tá bom Beleza Isso aí, próximo jogo Aí seguimos na disputa aqui Perdi 4x1 Felipe Tá 2x2 Decidindo lá no Langer Ganhando 3x1 Capricho, Languesa Ficou de pacão Ficou de pacão Ficou de pacão Não sei Vinte cedo Langer Estou rogando Estou rogando E ficou de sinuca Só sei, cara Uma tabela Só sei, cara Só sei, cara É uma tabela Boa Langer Boa Langer Boa Langer Só abre um tiro Vem com duas por trás do sete Ai, branca Não, não, não Peraí de branca Ai, que merda Deu um palmo longe Vinte e três nós Vinte e três nós Vinte e sete nós Agora é vinte e três Só Calma aí Capricho Ficou ruim Tudo aberto Vinte e três Vinte e três Vinte e três Vinte e três É É Puta Três a três Nega Três a dois Três a três Agora ó Três a três Pelo quadro Três a três Vou já marcar no antes Vinte e três Deixa eu descobrir lá Langer Três Três a dois Três a dois Vinte e três 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 Vinte e quatro Boa Langer Boa Langer Vinte e quatro Agora Só gerenciar Tá bom É isso aí Langer Vem jogada garoto Vem jogada garoto E vai sobrar Aí vai sobrar Aí vai sobrar Aí sobrou Vamos Langer Boa Langer Boa Langer Aí guri Boa Langer 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 Esse cinco é a tua especialidade Aproveitar e perguntar pro Beto Pera aí Valeu parceiro Valeu 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 Beto Vinícius Teu parceiro lá de Londrina Como foi? Ele foi o Cop né Beto Você socou o Vinícius lá né Não jogamos Não chegamos Não, não foi com ele Foi o Hamilton É Quer dizer que você continua Não te ergando pra Vinícius lá Nunca perdeu pra mim Sempre assim é melhor Se eu soltei ajuda né Isso aí Vamos ver agora a próxima escalação Pode me deixar de fora aí O povo falou pra ele ficar de fora aqui Estourei a sola né Estourou de propósito Vamos levar lá Vamos levar lá É isso aí. Boa bola, Vinícius. O que é isso? É, seu Vinícius. Boa vida, Laia. Vida, Laia. Agora teu pai te dá um taco. Aí, pesado. Semi-final, então a equipe Noel e Sluca. Suado, mas valeu, né, Vinícius? Foi, valeu. É isso aí, valeu. O Heron foi primeiro nessa última. Ah, é Lange, né? Sim. É Lange. Eu, meu Deus, um negócio legal. É Lange. É Lange, ele que tem. Eu não tenho aqui, não. É Lange. Deu certo Eu perdi igual, mas deu certo Isso aí Eu e Vaca Eu e Vaca Eu e Mar Noel e Adriano de volta Eu e Vaca, Rodrigo e Fabinho Você e Reginaldo E Herão e PC Bora pro jogo então Perdi meu jogo 4x0 pro Vaca Rodrigo perdeu pro Fabinho Então tá 2x1 de jogo Pra eles Como é que tá o Herãozinho aqui O jogo ainda dá Então 2x2 Herãozinho aqui Tá 2x1 do Languelan 2x1 pro Languelan Vamos acompanhar aqui O jogo Acho que tá bom Perãozinho 24 pontos O Languelan tá trancando lá Tá 2x1 pra eles O Languelan tá 3x1 aqui O Languelan tá 3x2 lá Boa Languelan Isso aí Tá 2x1 3x2 Então eu ganho 1 Fabinho ganhando o Rodrigo Eu perdi E o Languelan tá Pra fazer 4x1 aqui no Reginaldo Boa bola, Languelan Forçou, se espetou aqui Deve só matar pra tirar um fino e defender O Herãozinho tá da partida O Herãozinho E lá Torcida firme E aqui Não ia se espetando Mas tem uma folga ainda 3x1 32 de frente Pegou não certo 32x25 Ganharam Ou 3x1 Círculo na final E a gente na disputa aqui Sorte que não sou eu Que tô nessa Nas mesas no momento Temos só 7 lá 7 só lá É, fortes emoções Com esse Herão meu Não fique excitado Não saiu E tornou 2 nós só Ficou ruim lá Bom, vai ter 3x2 ainda O Languelan saiu matando Boa Languelan Dois deles só Boa Languelan Rapaz, não sei que jogo eu filmo aqui Fica e filmar esse daqui Vai ganhar lá Aqui tá quanto, nossa? 21 21 Aqui tá o 21 Olha lá Sobrou 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 O tiro Nossa Foi atrás 5, 6 Mas que pode, cara Boa Languelan 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 O, esse é Romeu Vamos, Boeirão Val 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 éléments Val 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 Vamos lá, Guilherme. Bom, tá bom? Dois. Rapaz, trepa 3x3 aqui. Vamos ver se o Langer fecha aqui e vai muita negra disputando aqui. Sai só essa. Partida que o Langer perdeu, rapaz. Ficou ruim aqui o jogo. É, temos que ganhar aqui que tá 3x3 já. Pra você perder aqui, não adianta o Langer ganhar lá. Ficou ruim, né, Mané? Não adianta o Langer. É isso aí, cara. E aí, olha a partida que o nosso trancou. E aí, olha a partida que o nosso trancou. E aí, olha a partida que o nosso trancou. E aí, olha a partida que o nosso trancou. E aí, olha a partida que o nosso trancou. E aí, olha a partida que o nosso trancou. E aí, olha a partida que o nosso trancou. E aí, olha a partida que o nosso trancou. E aí, olha a partida. E aí, olha a partida. E aí, olha a partida.